Paulo Guedes afirma que está nos planos do governo privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil em 10 anos. O ministro da Economia disse ainda que gostaria de retomar a discussão sobre a mudança do regime previdenciário para o sistema de capitalização. A gente vê um Guedes, francamente, cada vez mais desprestigiado, né? De posto Ipiranga até o último discurso que eu vi ele falando sobre isso, a confiança do governo nele era de 60%. Planos de 10 anos? Isso mesmo se o Bolsonaro for reeleito, não inclui mais o governo dele. Então, Guedes está fazendo planos para um futuro, é porque realmente não está nos planos.